Obrigado, obrigado, obrigado. Tem um microfone pra Gil Melândia ali, não? Porque o vídeo de Gil Melândia eu não aguento, não, velho. Fico doido. Não aguento, não. Essa é uma das melhores cantoras dessa Bahia, desse Brasil, gente, ó. É uma pessoa tão linda, tão especial. Se vocês soubessem, Gil Melândia... Vamos cantar, Gil? Joga o microfone pra Gil aí. A gente vai puxar. Cadê Gil? Quer aproveitar e mandar um beijo, boa tarde, todo mundo. Queria mandar um beijo pra Rui. Rui, querido, não lhe conheço tanto, mas as pessoas todas que me conhecem falam que você é um cara muito querido, muito da correria, do trabalho. Salve, salve, muito obrigado. Viu? Por fazer pela Bahia. E a família também, toda. Toda. Ali a gente tá junto em várias coisas também, muito obrigado. Viva. Cadê Gil? Cadê Gil? Pode começar a música? Tem uma galera aí descendo aí? Bora? Comece já que ela já desceu. Vai. Ei, senhores! A pausa os pés da cantora maravilhosa! Joga! Joga! Jê! 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 Pera aí, para um pouquinho pra gente arranjar o microfone de Gil. Chegou o microfone lá, não? Cadê? Não tá funcionando. Tome esse aqui, Gil. Vê aí pra Gil. Agora, agora, agora! Agora já foi. Bora, galera! Vamos, sobrinho! É vendaval, é som de brau. Puxa a menina, tira a roupa do varal. É caldeirão, é colomião. É chime, chime, corre, corre, vai, sal, lou! É vendaval, é som de brau. Puxa a menina, tira a roupa do varal. É caldeirão, é caminhão. É geni, chime, corre, vai, sal. E da peste, na peste, na peste, na peste, na peste. Puxa a menina, tira a roupa do varal. É caldeirão, é caminhão. É chime, 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 corre, 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 sai do chão. É vendaval, é som de brau. Puxa a menina, tira a roupa do varal. É caldeirão, é caminhão. É vendaval, é só vidroca. E dá tudo, dá tudo, dá fé. E se encontra em dar de cara. Espresso, espresso. Arrasta, 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 segura em minha mão, pra que você não escapa. Bebendo água, tô comendo nada. É se eu for, eu vou pra onde você for. Arrasta, 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 segura em minha mão, pra que você não escapa. Bebendo água, tô comendo nada. É se eu for, eu vou pra onde você for. Bora, meninos! Deságua na maré, que bicho te mordeu? Atenção, preparou, sai do chão. Arrasta, 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 segura em minha mão, pra que você não escapa. Bebendo água, tô comendo nada. Não peço, meu amor, eu vou pra onde você for. Arrasta, 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 segura em minha mão, pra que você não escapa. Bebendo água, tô comendo nada. Que banda é essa? É se eu for, eu vou pra onde você for. É se eu for, eu vou pra onde você for. Tá se eu for, eu vou pra onde você for. Levineu. Gilmelândia! Salão! Te amo. Te amo. Posso te pedir uma música? Pode Qual? Toque sua música nova Qual? Essa terra nossa que é de axé Então bora 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 a terra nossa de novo Vamos mais Coisa linda essa música São rio Te amo Te amo muito Tá linda Obrigada, Samuel Vão de boca Tua, tua, tua Que música nova Na minha cabeça é o sol Em todo lugar A música, a alegria máxima De todo dia Bahia, Bahia, Bahia Terra nossa Ê, Bahia Ê, Bahia Ê, Bahia Bahia do tambor Porque eu te amo E aí, Pipoca É que quando chega fevereiro Vai subir, vai subir Tira, tira Aê, aê Aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Aê, aê Aê, aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Aê, aê Aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Aê, aê Aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Na minha cabeça é o sol Em todo lugar A música, a alegria máxima Acima de todo dia Bahia, Bahia, Bahia Terra nossa Ê, Bahia Sociedade ao vivo Beijo Ê, Bahia Bahia do tambor Porque eu te amo Bahia Te amo, né? É que quando Louvorinhos ao vivo Brincadinho, beijo Joga, pipoca, pipoca Aê, aê Aê, aê Aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Aê, aê Aê, aô Aê, aê, iu, iu, iu Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aô Aê, aê Aê, aê iu, iu, iu Pois é, alegria Marcilana Viva a música de todo dia Alegria Alegria Que o Deus Peço a sorrir